A cultura no Rio Grande do Sul agora tem um elo oficial de ligação com o governo federal. No Palácio Piratini, o governador Tarso Genro sancionou na manhã desta segunda-feira lei que cria o Sistema Estadual de Cultura. O significado do ato é maior integração, apoio e recursos ao setor, que passa a fazer parte do Sistema Nacional de Cultura. É uma conquista extraordinariamente importante, porque na verdade uma lei que introduz um sistema é uma lei federativa, porque ela estabelece uma política de Estado e comunica as ações e projetos culturais do município, do Estado com a União Federal. Estou muito feliz, inclusive com a aprovação por unanimidade da lei e agora vamos partir para a transformação dessa relação articulada em ações concretas de valorização do sistema na relação com a nossa base principal, que são os municípios. O presidente do Conselho Estadual de Cultura, Neidemar Charão Alves, comemorou. O sistema traz uma série de diretrizes que há muito era desejada pelos ativistas culturais, pelos produtores, pelos gestores e logo em seguida um plano com as metas que este sistema deverá atingir. Então, te parabéns ao governo do Estado, o governador Tarso Gerros. Para o secretário da Cultura, Luiz Antônio de Assis Brasil, o Rio Grande do Sul terá maior inserção nas ações públicas federais. Significa a consolidação e a estruturação de todas as ações culturais realizadas pelos agentes públicos e não públicos. Significa, ao mesmo tempo, inserir o nosso sistema no sistema nacional de cultura, porque nós ainda não tínhamos o sistema e nós precisávamos disso para nós nos incluirmos nas ações públicas federais. Legenda Adriana Zanotto